Já fizeram a lição de vocês? A gente precisa pedir o like em três línguas diferentes! Se não mudou, a língua acaba com a gente! Não esquece que eles precisam deixar o like também! A gente fala e vocês deixem o like, tá bom? Primeiramente, em inglês, por favor! Lívia, like, guys! Like, 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 essa eu sei! Agora, em espanhol! Dêem um me gusta, chicos! Me gusta! Ah, mãe, essa aqui tá fácil em inglês e espanhol! E dessa vez eu quero em alemão! Complicou! Flash em... Leque da... Le... Ah, não, galera, vocês fecharam o like aí! Leste em... Leque... Não, olha que tá tudo errado! Ele vai pegar a leute! Ah! E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Aro! E eu sou a Lau! Bem-vindos ao canal Alec Gold! Hoje nós vamos ser obrigados a aprender espanhol como Duolingo! Mas antes, se inscreve no canal pra ajudar a gente a chegar em um milhão de inscritos desse ano! Ativa o sininho! E agora, bora pro jogo! Não esqueça de praticar! Pode descer, Duolingo! Oi! Oi! É o Uno! Olá! Você perdeu a sua lição! Eu estive ocupado, Duolingo! Você pode me deixar em paz? Ah, me desculpe se estou te chateando! Vou sentar! Ok! Estou cansado disso! Vejo você logo! O que você quer dizer com isso? Logo, tipo, ele veio na nossa porta cobrar a gente de fazer a lição! Ai, meu Deus! Eu sou lento! Alec, você fez sua lição, Alec? Fiz! Gente, vocês fizeram a lição de vocês? Fala pra mim! Vocês estudam inglês, espanhol, alemão, japonês, português, qualquer coisa, galera? Vai, vamos abrir a porta! Não, pera! Comenta aí, galera, pra vocês ganharem nome na plaquinha, tá? Rebeca, Elias, uma vinha, Isabela e esse! Oh! Oi, Duolingo! Ai! Até que ele era fofinho, mãe! Mas por que tudo ficou preto? Porque ele nos matou! Ah, minha cabeça... Como eu saí aqui? Alec, como que a gente chegou aqui? Olha as paredes! Parece que muitas pessoas estavam aqui presas! Porque não fizeram a lição! Gente, é muito importante fazer lição! Opa, calma! Não vai sair, mas... É tipo Granny! É Granny é assim? Granny é! Eu não faço ideia como joga Granny! Vocês queriam ver Granny aqui no canal? Duolingo! Opa! O que é que tem brinca? Meu Deus, mãe! Eu acho que você pisou naquele squeak! Vanish or vanish! Chinese or no knees! Japanese or I snap your knees! I thought I made it easy to understand! Aprenda suas lições, senão eu vou quebrar seu joelho! Eu achei que você tinha entendido! E a gente só tem mais dois dias pra aprender a nossa lição, Alec! O que que é isso? Parece uma senha secreta? Abismo! Aqui, ó! Tá escrito em inglês? E eu acho que a gente tem que pôr em espanhol! Tá escrito find! Find é procure, encontre! Vê se tem em espanhol! Abismo não é? Tu não é? Léxion não é? Encontra! Tá! Your... Não tem! Ah, tem que achar! É claro que tem que achar, né? Você acha que ia ser fácil? Você acha que o Duolingo ia agilizar isso pra gente? Léxion! Você sabe como que é? Léxion! Até que é fácil, né, gente? In! Em! Daí é em eu, certo? É! Gente, eu acho espanhol muito mais difícil que inglês! O Alec faz aula de espanhol e eu não consigo nem ajudar! Que burro! O que que é isso? É ele tá vindo? Não sei! Tô vindo tipo um coração batendo! Oh, nossa! Tem alguém nessa cela do lado? Não! Mas tem um cartãozinho! Será que é de crédito? Abismo! Então é... Encontra tu Léxion en el abismo! Tá, Alec, a gente parece que a gente tem que ir num abismo pra encontrar a nossa lição! Que legal! Legal, né? Vamos lá! Encontra o abismo, Alec, e não... E não pisa nos brinquedinhos do chão porque isso chama o Duolingo pra pegar a gente, tá? Quem tem medo da coruja verde que fala em inglês e em espanhol... E eu tenho medo! Onde será que ele tá, mãe? Não sei, mas olha o tanto de pelúcia que tá aqui! Quem que largou tudo isso? Foram as crianças que não fizeram as lições? Será? Não sei! Tem várias placas na parede de ar, que leia, vai que tá dando dica! Não esqueça de praticar! É o Duolingo bombado! Lembre-se! Espanhol ou suma? É que em inglês isso combina, né? Spanish, venish! Mas em português não combina, não! Open! É uma sala! Ah, não, Duolingo! A gente tá tentando fazer a nossa lição, eu prometo! Eu passei! Seu bobinho... Último dia! Nossa! Quer que eu voar, Alic? Não! É o último dia pra gente aprender, senão a gente vai virar picadinho de Duolingo! A gente vai virar como que é picadinho em inglês? Não interessa pra você... Picadito! Picadito! Vamos virar um picadito em espanhol, né? Você não consegue pegar? A sua mão é fininha! Fininha? Com cuidado! Vamos naquela sala que você encontrou lá! Eu vou por aquele lado! Você tem! Com certeza? Alic, olha aqui! Ele tá ali! Você acha que você tá escondido atrás desse banco? Aham! Alic, é melhor eu sair correndo! Fecha a porta! Fecha a porta! Acabou, nos dias! Sim! Você virou picadito! Game over! Como que foge desse Duolinho? Posso tentar? Pode! Eu vou tentar, galera! Eu vou tentar! Parece que você perdeu a sua aula de espanhol novamente! Espaço! Galera, todo mundo escreve aí gol! Vocês sabiam que gol é em inglês? Você sabe o que significa gol? Comenta aí! Gente, todo mundo comenta aí o que significa gol, hein? Gol, gol, gol! Não! Será que ele ainda tá ali? Tá do outro lado, quer ver? Tá ali! Olha, tem uma porta! Anda abaixado! E a peça! A peça! Está abaixado! Fecha a porta! Eu não sei se esse barulhinho é o nosso coração batendo, ou se é o Duolingo vindo pegar a gente! Vamos investigar! Eu tô com uma fome! Eu quero comer uma Apple! Que isso? Para quem encontrar isso? Eu não tenho muito tempo! O Duolingo Pássaro me capturou e eu tenho medo que eu nunca mais consiga escapar! E se a gente não conseguirá escapar? De primeira eu achei só que ele estava tentando me ensinar uma nova língua! Mas agora eu não tenho tanta certeza! Tem algo muito sinistro acontecendo aqui! Eu posso sentir nos meus ossos! Não, ele tá vindo! Quase! Calma! Não, ele não pode! Espera eu ler a carta do Duolingo! Como se ele estivesse me preparando para algo! Mas para o que eu não sei! Tá preparando a gente pra fazer um ensopado nosso? É! A sup! La sopa! Mas eu desisto de desistir! Eu vou encontrar o cartão para saída! Deve ser aquilo lá! Tá escondido na cela onde ele estava! Jenny! A Jenny! O que aconteceu com a Jenny? Quem que é a Jenny? É quem escreveu esse bilhete! E é a dona do cartão da saída que tá lá naquela cela! Pega aquele troço que tá faltando pra gente! Tá aqui, ó! Tá aqui! Como que pega? Você tem que contar... Você tem que saber a senha! Tem uma senha... Ah, tem várias coisas que se escrevem! Ah, meu Deus! É duas senhas? Eu preciso de uma senha pra pegar a outra senha? Opa! Olha! Opa! Você viu? Ele estava ali na outra parede! Ele passou pela parede? O que que é esse do olho? É uma... Olha! Ele vai passar! É o fantasma das outras línguas, certeza! O meu medo é sair por ali e dar de cara com ele, né? Opa! Ah! Eu falei! Eu falei! Como que corre? Eu tô na minha cela! Por favor, não me ataque! Onde que ele tá? É de medo! Ai, gente! Que nervoso! Será que eles estavam tentando jogar jogo da velha aqui nessa parede? Aham! Tem como correr com o shift? Corre! Porque eu fiquei perdida! Vai! Agora lá pra esquerda... Lembra que tem aquela sala que você tinha que entrar e você não entrou? Parecia uma sala de segurança? Sim! Então corre pra lá! Corre feito doido! Por quê? Pra o Duolingo não te pegar? Onde que tá o Duolingo? Senão ele vai te matar! He's gonna kill you! O menino! Vai pra lá! Corre! Lá no final desse corredor! E não pisa nos bichinhos! Vai só correr! Não agachado não adianta nada! Tá bom! Vamos morrer! Abra a porta e fecha a porta! Fecha a porta e agacha! 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 Você pisou no bonequinho! Shhh! Não estamos aqui! Estamos invisíveis! Aaaaaah! Aaaaaah! A gente tava invisível, Duolingo! Pelo amor! Eu não soube brincar! Você não sabe brincar, não, Lu? I'm not God! Quem aí acha que a gente vai conseguir agora? A gente vai conseguir agora! Escreve Go aí! Go! Lá o Go! Lá o Go! Não! Lá o Go! Lá o Go é legal também! É inscrito! Mas tem mais uma porta aqui! Mas tem mais uma porta aqui! Cuidado! Lá meu God! Ali tem um negócio! Também tem 50 milhões de bichinhos aqui! Vai, Agacha! Encontra sua lição no abismo! Encontra tu! Lestion in the abismo! Ah, tá! Só tá falando o que a gente tem que escrever lá! Mas a gente é muito bom, né, Alec? A gente já desvendou esse mistério já de cara no começo do jogo! É! A gente pode não manjar de Duolingo, mas a gente manja nos esquemas, galera! Claro, claro! Por aqui é impossível passar! Eles estão de castigo olhando pra parede, você viu? Eu não aprendi a minha lição! Agora eu tenho que ficar aqui! Eu vou fechar essa porta, né? Porque daí ele não me vê! Ele tá aí! Ele sabe! Ele tá perguntando se a gente quer ver o que acontece se ele encontrar a gente! Não quero, não! O que que acontece? Ele pega a gente, né? Eu não quero ver, não! Obrigada, Duolingo! Não quero ver! Molha pela janelinha da porta! Eu vou até tirar o óculos aqui porque eu não quero ver! E se daí ele olha pra gente? Acho que ele foi embora! Não! Eu preciso ir pra aquela sala! Tá! Olha pro lado! Não quero olhar pro lado nenhum! Ele vai me pegar! Aqui! Tava até aberta! Ui! Fecha essa porta! Não tem ninguém aqui, Duolingo! Ou será que não? Sala de segurança! Olha, ele vai estar lá atrás! Por favor, Duolingo não me pega! Você nem sabe! Açaí! Açaí daí ali! Abre, então! Mas a gente precisa daquele cartão! O Duolinho tá aí, por acaso? Ah, esses bichos chatos! Ah! Uma máquina! Agarrada por las ganas de la... Abicion! Agarrada por las ganas de la... Abicion! Garras! Garras? Oh! Garras, assim? Ai, gente, a gente tem que pôr essas palavras lá! Escreve aí, por favor! Agarrada por las garras... Mãe, ali já deve ter no seu lado! De la... Abicion! Ali você decorou já? A gente vai saber? Claro que não! Por onde que eu vou? Onde que não tem bicho nesse troço? Me ajuda! Ó a saída! Ui! Ah! Ai, meu Deus, eu não vou olhar pra trás! Eu só vou escrever lá! Agarrada por las... Garras... Pela alba que vocês chão! Meu Deus, a porta precisa fazer tanto barulho assim? Errou! Ih, subindo em cima do boneco! Eu pego! Já era! Ele tá vindo aqui! Morremos! Se ele chegar aqui, ele que vier pra perto da gente, você sai correndo pra outra porta, tá? Olha que ele tá vindo! Ele tá vindo! Vai tá aqui, tá vindo! Deixa que eu vou! Agarrada... Não, mãe, tira o pássaro! Por... Tira o pássaro! Mas é onde que tava esse pássaro, e onde que eu volto? Então, agarrada, gente... Por... Por las... Garras! Não tem garras lá! Tem! Garras de... La... Ob... A gente conseguiu! Agora eu pego o preço! Não, não, eu pego o que a gente conseguiu, olha aqui! Agora é só ir até aquela outra porta na frente! E o... Rezar! Rezem aí! Duolimpo, gol! Embora! Gol e embora, Duolimpo! Mãe, não piso! Não, se pisar, eu... Fecha o porto! Aí, galera! Não, qual que é a palavra? Your, tu, tu, tu! Me dá! Me dá! Não, mãe, você perde o cartão e a gente não vai conseguir ir embora daqui! Agora a gente só precisa passar o cartão no Exid! É! Será que a gente vai conseguir escapar desse lugar? Ou será que não? Exid é lá... Nuestra... Meta! Pra que lado que era o Exid? É pra esse! É aqui, gente! Aqui! A gente vai conseguir, Alec! A gente vai conseguir, Alec! Alec não tá mexendo, Alec! É que é... Eu tô sozinho! Novas lições te aguardam? Ah, não! Não! Eu achei que a gente ia escapar, a gente só foi pra mais uma sala de estudar, tem isso! Galerinha, se você gostou desse jogo, não se esqueça de praticar suas lições de espanhol e inglês! E japonês, e alemão, e angarião, e camaralhão, e camaralhão, e camaralhão, e duolingão! Deixa o like! O gostei! Se inscreva no canal, subscribe e no channel, hein? A gente merece, hein? A gente tá duolingo agora! Se inscreve no canal, ativa o sininho e goodbye! Bye! Hasta a próxima, baby!